Ser um outsider é viver em estado de mediocridade, é viver sem ainda ter transcendido a totalidade da consciência. Permanecer como um normótico, sem despertar em si a consciência outsider, é viver na completa ignorância de si mesmo. Discutir sobre os problemas e dificuldades particulares que tanto o normótico como o outsider sofrem na sociedade não parece fazer sentido. Para quem tem interesse nisso, já existem vários livros tanto sobre o caráter do normótico como do outsider. Quanto ao outsider, um dos livros é de Colin Wilson, intitulado O Outsider, o drama moderno da alienação e da criação. A questão que parece fundamental é, seriam as únicas possibilidades do ser humano o estado de consciência normótica ou o estado de consciência outsider? Para nós, ambos são estados mental e emocionalmente doentes. Ambos representam diferentes formas de alienação, adulteração e limitação. Ambas se encontram fundamentadas na mesma base. O medo socialmente implantado e seus consequentes cálculos autocentrados separatistas. Em ambos estados de consciência, o indivíduo não sabe o que é amor, liberdade, naturalidade, felicidade e criatividade genuína. O normótico pensa que sabe o que é tudo isso. Já o outsider, este já se encontra firmemente consciente de que não sabe nada a respeito disso. O outsider pode até ter um avançado intelecto, o qual lhe faculta o conhecimento de ambas limitações, tanto da normose como a do outsider. Mas esse avançado intelecto não o torna livre, feliz, capaz de amar, e o problema de sua falta de liberdade, felicidade e total incapacidade de amar, não se encontra em nenhuma situação externa. O normótico não sabe disso e culpa as situações externas por seus infortúnios. Alguns outsiders, também por ainda estarem na adolescência do estado outsider, ainda não alcançaram tal percepção realista. Eles ainda alimentam um olhar ácido e rancoroso em direção da sociedade, se queixando das formas de ostracismo que lhes são impostas. Alguns outsiders, mais amadurecidos, já tiveram a percepção de a causa de seu infortúnio, não se encontrar em nenhuma situação externa, mas sim em sua carência de lucidez, em seu mecanismo mental e emocional, ainda embasado no medo. A maturidade do estado de consciência outsider propicia ao indivíduo uma despreocupação com os ostracismos sociais, visto que ele não tem mais interesse algum em participar dos jogos mesmerizantes. O que interessa para um maduro outsider é descobrir se é possível ou não o despertar de uma qualidade de lucidez que possibilite a ele transcender até mesmo o estado de consciência outsider. Ele já percebeu que, uma vez que a carência de lucidez seja dissolvida, nada pode condicionar a qualidade de seu estado interno. É devido a carência de lucidez que, assim como o normótico, o outsider se vê facilmente suscetível às influências externas, sendo ainda dependente da aprovação social, sem ter a necessária autonomia psíquica. Um maduro outsider não se importa mais com as posturas autoritárias dominantes, sejam elas parentais, políticas, religiosas ou do novo clero formado por psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Ele não se identifica e não se deixa influenciar mais por nenhum dos seus discursos e rótulos. Ele entende que todos estes não podem funcionar de outra maneira, pois todos estão totalmente identificados com o modelo de consciência operante e se mantém alimentando e defendendo tal modo operante. Como um maduro outsider deixou de se identificar, o que as posturas autoritárias dominantes pensam e dizem sobre o que seria o modo correto de viver, já não lhe interessa mais. Só há conflito com essas autoridades na adolescência do estado de consciência outsider, e isso é bem natural. Um maduro outsider sabe que não há inteligência em combater isso, em querer mudar a visão dessas autoridades. Tentar tornar clara a visão e a necessidade de um outsider para aqueles que se encontram plenamente identificados com o padrão estipulado de normalidade para um maduro outsider se mostra puro desperdício de tempo e energia. Uma questão que nos parece importante é, por que alguns outsiders permanecem dependentes da compreensão e aceitação social? Por que alguns deles ainda anseiam por validação de mentes igualmente doentes? O que estaria fundamentando essa forma de mendigagem psicológica? Esse tipo de questionamento produz um upgrade na capacidade de percepção outsider. O que estaria fundamentada? Obrigado.